Viver ganhando dinheiro do YouTube, mesmo que você não tenha nenhum inscrito sequer pra começar a ganhar grana. Seria o seu sonho, não seria? Eu tô te falando que você vai aprender a ganhar mais de 100 reais por dia dentro do YouTube e muitas das vezes você nem precisa mostrar o rosto. Até o final desse vídeo você vai ter um acesso de um passo a passo completo de como montar um shorts que realmente viraliza e que vai te dar dinheiro, além de você descobrir tudo que você precisa saber pra começar a ganhar dinheiro no YouTube hoje mesmo. É um tutorial muito completo, mas que eu vou deixar muito simplificado pra você aprender hoje. Esse daqui foi o meu primeiro salário no YouTube, 218 reais. E esse daqui foi um dos meus últimos salários dentro de um dos canais do YouTube que eu tenho, mais de 16 mil reais. E até o final desse vídeo eu vou te ensinar como eu fiz isso e quanto que eu já ganhei dentro do YouTube. Milionário, o vídeo de hoje é pra você que tá começando no YouTube agora do zero e acha que não dá pra ganhar dinheiro se não tiver milhões de inscritos. Eu vou te mostrar que é sim possível fazer grana usando o YouTube, inclusive o YouTube Shorts, mesmo começando do zero. Bom, se você tá começando agora com zero inscritos, acabou de criar o seu canal, eu tenho que ser sincero contigo. Que a monetização do YouTube Shorts logo agora não vai rolar. Mas como assim, milionário? Você disse que dá pra começar com zero inscritos e realmente dá pra você ganhar dinheiro com zero inscritos. Existe uma maneira de você fazer grana no YouTube Shorts, mesmo começando do absoluto zero, antes de começar a ganhar monetização. Então nesse vídeo eu vou abordar esses dois lados. Como você vai ganhar dinheiro a partir do zero inscritos antes de monetizar. E como você vai conseguir monetizar o seu canal através da monetização do YouTube pra ganhar em dobro. Você que acabou de criar o seu canal no YouTube e não sabe como ganhar dinheiro, até porque a monetização, depois eu vou explicar um pouco mais pra vocês, é um pouco complexa de se fazer dentro do canal do YouTube. Como você vai ganhar dinheiro tendo zero inscritos? A estratégia é simples, eu chamo de atração alavancada. Você vai usar o YouTube Shorts pra conseguir trazer a galera pra assistir os seus vídeos longos. E dentro dos seus vídeos longos você vai anunciar alguma coisa. Mas milionário, por que você vai usar o YouTube Shorts? Rapaziada, não sei se vocês sabem, mas o YouTube Shorts é uma das ferramentas mais poderosas da internet atualmente. Você consegue fazer milhões de visualizações apenas com ela. Como o YouTube Shorts se trata de vídeos pequenos, vídeos curtos, dificilmente você vai conseguir vender alguma coisa através deles. Mas se a gente consegue unir a atração por novas pessoas a assistir um vídeo e num vídeo longo conseguir fazer com que elas comprem algo, até porque eu tenho mais tempo de falar sobre um produto, a gente chega ao melhor dos dois mundos. A gente cresce através do YouTube Shorts e ganha dinheiro através dos vídeos longos. Isso eu tô falando antes de você começar a monetizar o seu canal do YouTube, que aí você vai ganhar muito mais grana. Só pra vocês terem noção do poder do YouTube Shorts, olha os meus vídeos quantas visualizações tem. 27 milhões nesse vídeo onde meu irmão me pede dinheiro, 22 milhões nesse vídeo onde eu gravei com a Sela, 21 milhões onde eu dou vários presentes pra minha mulher e vários outros vídeos que atingiram muitas pessoas. Rapaziada, só aqui eu já tive mais de 100 milhões de visualizações apenas no YouTube Shorts. Então como que funciona essa estratégia? Digamos que você crie um YouTube Shorts viral, com um tema interessante, sei lá, 5 dicas para ganhar dinheiro online. E aí você foca nesse nicho. Nesse Shorts você atrai uma audiência, dando 3 dicas apenas de como ganhar dinheiro online. E no final do Shorts você fala que os restantes das dicas vão estar num vídeo completo dentro do seu YouTube. Ou seja, você vai ter que fazer um vídeo longo. E é nesse vídeo longo que você vai poder anunciar um link de afiliado de algum produto físico ou digital, de um curso, alguma coisa sua. Pensa como se fosse um funil. No topo do funil vai ser o YouTube Shorts, onde vai entrar muita gente vendo o seu vídeo. Até porque o YouTube Shorts ele alavanca o seu vídeo. Normalmente ele vai te dar muito mais visualização do que o vídeo longo. Então no topo do funil o YouTube Shorts vai vir muita gente assistindo. O que a gente quer nesse funil é que todas essas pessoas que entrou lá em cima comprem seu produto lá no final do funil. Então no meio do funil são as pessoas que assistiram o seu YouTube Shorts até o final. Na terceira parte do funil são as pessoas que entraram dentro do seu vídeo longo. E lá no final do funil são as pessoas que compraram o seu produto através do seu vídeo longo. Você entendeu que quanto mais pessoas entrarem lá no começo do funil através do YouTube Shorts, mais chances você tem de fazer uma venda lá embaixo dentro do seu vídeo longo. E essa é a estratégia principal que você vai começar a utilizar pra fazer dinheiro já com zero inscritos. Mano, mas que produto eu vendo? Seja afiliado de qualquer coisa. Eu já ensinei vários vídeos, vou deixar em vários cards aqui os vídeos que eu ensino a você ser afiliado de alguma coisa. E agora é só você saber como fazer da melhor forma. Se você acha que o vídeo acabou por aqui, não acabou rapaziada. Ainda tem muita coisa que eu vou te mostrar. Porque aqui é só a primeira etapa de como você vai começar a ganhar muito dinheiro dentro do YouTube. Até porque nada é fácil, mas é possível dentro do YouTube. Rapaziada, a gente tá vivendo um momento onde o YouTube Shorts está explodindo muita gente. Lembra lá em 2020 quando muitas pessoas ficaram famosas por conta do TikTok? É o que tá acontecendo agora em 2024, 2025 dentro do YouTube Shorts. Eles estão explodindo, deixando muita gente famosa dentro da plataforma justamente pra trazer mais gente pro YouTube Shorts. E é aquilo, se você quer começar a ganhar dinheiro através da monetização do YouTube Shorts, você precisa bater uma meta que o YouTube te propõe. Inclusive eu vou passar daqui a pouco qual é essa meta que você tem que bater pra começar a ganhar monetização em dólar dentro do YouTube. Mas já vou dizendo antes que uma delas é ter uma quantidade certa de inscritos. Então tem aquela parada, que conforme você vai ganhando mais views dentro do YouTube Shorts, já que ele tá te alavancando, mais gente começa a te seguir, mais gente começa a se inscrever dentro do seu canal. E aí mais rápido você vai conseguir monetizar através do YouTube Ads dentro da plataforma. Cada vídeo que você fizer precisa ser intencional. Tem que ter algum objetivo de converter algumas pessoas. Bora pegar um exemplo prático. Digamos que eu esteja fazendo um vídeo sobre como ganhar dinheiro editando vídeos pelo celular. O que eu faço? Eu crio um YouTube Shorts rápido, mostrando uma dica, uma ferramenta muito interessante sobre esse tipo de conteúdo. Um exemplo, eu posso criar um YouTube Shorts ensinando como legendar vídeos de forma automática por algum aplicativo grátis ou algo assim. E bem no final desses Shorts eu falo algo como você quer um conteúdo completo ensinando como ganhar dinheiro na prática editando vídeos pelo celular e ainda aprender muito mais ferramentas pra legendar esses vídeos de forma grátis? Corre lá no meu canal do YouTube que tem um vídeo longo explicando tudo de forma completa. Então você vai ter que fazer isso com diversos Shorts, de diversos ângulos diferentes e conteúdos diferentes. E aí dentro do YouTube longo você vai postar um conteúdo atemporal. E que raios é um conteúdo atemporal, milionário? Basicamente, um conteúdo atemporal é um conteúdo que independente do tempo que passar, ele vai continuar sendo recomendado dentro das procuras do Google. Percebam que aqui no meu canal eu coloco títulos nos vídeos que geralmente as pessoas pesquisam dentro do YouTube ou no Google. De uma forma consciente, pra pegar view durante vários anos que passam. E no começo do seu canal, se você quiser conversão nas coisas que estiver vendendo, se quiser realmente fazer venda, você vai ter que fazer o mesmo. Você precisa criar conteúdos pra te dar view durante vários anos. Isso se torna uma venda passiva, sem fazer nada. Um exemplo, se eu tivesse feito esse vídeo Shorts ensinando como legendar vídeos, o vídeo do YouTube longo seria algo como guia prático de como ganhar muito dinheiro sendo editor de vídeos. Entre parênteses, completo e atualizado 2024. E aí lá dentro eu iria fazer a minha venda do meu produto. E o segredo aqui é o seguinte, rapaziada. O vídeo longo nem precisa ser realmente longo. Se o seu objetivo é converter a audiência, vídeo de 4 a 8 minutos já tá de um bom tamanho. O importante é que ele faça o trabalho de converter as views que vieram dos Shorts pra fazer alguma venda. Um cadastro, ou até mesmo um novo inscrito. Porque uma coisa que pouca gente sabe é que os vídeos acima de 8 minutos só são bons para monetizar. Quando você já é monetizado dentro do seu canal. Se você ainda não é monetizado, faz um vídeo menor, bom, que você consiga vender algo em pouco menos tempo, sabe? O negócio é esse. Mas o milionário precisa aparecer nesses vídeos longos ou YouTube Shorts? Essa pergunta muita gente me faz. E a resposta é óbvio que não. Hoje você consegue fazer vídeos sem botar a cara. Tudo isso através da inteligência artificial. Essa é a questão dos canais Dark. Esse daqui, por exemplo, é um exemplo de canal Dark. O cara tem mais de 168 mil inscritos e nem coloca o rosto. Ele só coloca a voz dele. Esse vídeo tem mais de um milhão de visualizações e ele só coloca a voz dele por cima. Já esse canal aqui, o Universo Programado, é outro exemplo. 573 mil inscritos sem nem mostrar o rosto. Pessoal, ele tem um vídeo com mais de 1.7 milhões de visualizações onde ele nem coloca o rosto. Ele só coloca a voz dele. E o melhor que você não precisa mostrar o rosto e muitas vezes nem colocar a sua própria voz. Hoje já existe inteligência artificial que copia a sua voz. Você só escreve e ela fala. Literalmente isso. Inclusive, existe uma tendência lá nos Estados Unidos que está acontecendo agora que são chamados canais faceless. Esses são canais onde o criador não aparece, mas usa narrações, imagens de fundo, até mesmo animações de personagens 2D. Aqui no Brasil, até o momento, eu só achei um desses exemplos que faz nesse formato faceless, né? Que é esse capivara do marketing. Ele tem um vídeo com 144 mil visualizações dessa forma. Ele faz animações 2D enquanto fala por cima. Tá, milionário, eu já entendi que dá pra ganhar dinheiro vendendo alguma coisa sem ter inscrito. Mas como eu começo a ganhar dinheiro através da monetização do YouTube? Eu quero ser um YouTuber! Pra gente começar, você precisa entender que dá pra ganhar a monetização de duas formas. Através do YouTube de vídeo longo e do vídeo shorts. Eles pagam de duas formas diferentes. Meu vídeo longo, por exemplo, tá me pagando 18 reais e 17 centavos por a cada mil visualizações no meu vídeo. Já meus vídeos shorts pagam cerca de 23 centavos de reais a cada mil visualizações dentro do YouTube shorts. A monetização do YouTube shorts é muito mais baixa do que o do YouTube longo. Isso tem uma razão específica que eu vou falar pra vocês. Os anúncios do YouTube shorts são bem mais curtos e atraem um público que converte menos para os anunciantes. Enquanto no vídeo longo, normalmente tem anúncios que são bem melhores pros anunciantes, então eles pagam mais por isso. E a monetização do YouTube longo tem uma coisa muito peculiar. O nicho do seu canal vai influenciar diretamente no quanto você ganha a cada mil visualizações. Nichos de finanças e investimentos investimentos normalmente vão pagar muito mais do que nicho de criança, por exemplo. Porque teoricamente pessoas que estão vendo esse vídeo de investimento ou dinheiro teoricamente tem mais poder aquisitivo do que algumas crianças pra comprar alguns produtos. Então o YouTube paga mais pra quem faz nichos que tem mais poder aquisitivo e menos para nichos mais aleatórios, assim. Já no YouTube shorts não tem a ver com o seu nicho, então a média que vai ser, vai ser isso pra quase todos os canais. Mais ou menos 20 centavos a cada mil visualizações. Pô, mas eu não entendi, milionário. O que que é isso daqui de ganhar a cada mil visualizações? O nome disso é RPM. Receita por mil visualizações, no caso. O YouTube te paga a cada mil visualizações nos seus vídeos. Então usando como base o meu canal, no YouTube shorts eu ganho 0,23 centavos de real a cada mil visualizações. Usando meu canal como exemplo, se eu ganho cerca de 20 centavos a cada mil visualizações no YouTube shorts. Esse vídeo no qual eu gravei com o Manuel Gomes tem quase 2 milhões e meio de visualizações, pagando 20 centavos a cada mil visualizações. Logo eu ganhei quase 500 reais só com esse vídeo no YouTube shorts. Já o meu vídeo mais visto do YouTube shorts tem 27 milhões de visualizações e ele me pagou apenas 0,13 centavos a cada mil visualizações. Eu realmente não sei porquê. Mas eu ganhei mais de 3.400 reais só com um único vídeo que eu fiz. O segundo vídeo mais visto meu no YouTube shorts teve 22 milhões de visualizações. E eu ganhei mais de 2.900 reais só com esse único vídeo. E isso aconteceu durante vários vídeos. E aqui vocês conseguem ver a média de quanto eu ganhei por cada um. Agora bora para os vídeos longos. Nos vídeos longos, meu canal está pagando uma média de 18 reais a cada mil visualizações. O terceiro vídeo mais visto do meu canal tem 446 mil visualizações, vídeo longo. Ele me pagou cerca de 19 reais a cada mil visualizações. Então eu tirei 8.700 reais com um único vídeo longo. Já o segundo vídeo mais visto do meu canal tem 767 mil visualizações. Pagando 14 reais a cada mil visualizações eu tirei mais de 11 mil reais com um único vídeo. Vocês entenderam como é vantajoso monetizar o seu canal no YouTube? Sabendo disso, eu vou te ensinar quais são os requisitos que você precisa ter para começar a monetizar no YouTube e no YouTube shorts. Tem duas formas de você monetizar. Primeiro é o seguinte. Você vai precisar de no mínimo 500 inscritos ou se não ter no mínimo 3 vídeos postados. Pode ser YouTube shorts ou YouTube vídeo longo. Lembrando que para você monetizar o YouTube shorts ou o YouTube longo é só você bater um desses requisitos aqui que você já monetiza os dois ao mesmo tempo. Então depois que você bater no mínimo 500 inscritos e ter no mínimo 3 vídeos postados você precisa bater um desses dois requisitos. O primeiro é ter no mínimo 3 mil horas de exibições públicas nos últimos 365 dias. Ou se não, você vai ter que ter no mínimo 3 milhões de visualizações no YouTube shorts ou no YouTube longo nos últimos 90 dias. Então a minha dica, se você quer monetizar mais rápido do seu canal do YouTube, comece postando YouTube shorts. Porque de facilmente você vai bater os 500 inscritos e os 3 vídeos postados e facilmente vai bater 3 milhões de visualizações nos últimos 90 dias. Isso é fácil de bater. Meu irmão mesmo começou o canal há pouco tempo e em menos de 3 meses tinha mais de 10 milhões de visualizações. Já essas 3 mil horas é meio difícil de bater. Normalmente você vai bater só com vídeo longo. Então às vezes é bom fazer os dois juntos mas foque no YouTube shorts. É muito bom pra crescer. Tá milionário, mas como eu tenho tanta visualização dentro do YouTube pra começar a ganhar dinheiro? Viralizar os seus shorts. E eu vou ensinar como você vai fazer isso. Existem 3 fatores principais que você precisa dominar pra aumentar a sua chance de viralizar um vídeo. Ainda mais no YouTube shorts. A primeira coisa é a retenção. Diferente dos vídeos longos onde o público escolhe o que quer assistir, no YouTube shorts o seu vídeo vai poder aparecer de forma aleatória pra algumas pessoas. Então o seu objetivo é manter a pessoa assistindo até o final. Quanto mais ela ficar, mais o YouTube vai distribuir os seus shorts. A segunda coisa que você tem que se atentar é a taxa de deslizamento. A taxa de deslizamento é quanto tempo demora pra uma pessoa começar a assistir o seu vídeo e deslizar o dedo pra baixo pra assistir o próximo vídeo. O deslizar dos vídeos normalmente ocorre de 5 a 15 segundos do seu shorts depois que ele começou. Então a sua obrigação é trabalhar um gancho muito foda pra fazer com que a pessoa quebre o padrão desses 5 a 15 segundos dentro do seu shorts. Quanto mais tempo a pessoa ficar assistindo o seu shorts, mais o seu shorts vai ser distribuído pra outras pessoas que sejam semelhantes a essa pessoa. O nome disso é Time View na prática. Isso também ocorre dentro dos vídeos longos. Quanto mais tempo assistir o vídeo longo, mais o seu vídeo também vai ser distribuído pra outras pessoas parecidas com essa pessoa. E o terceiro ponto fundamental pra viralizar um YouTube shorts a um vídeo longo é teoricamente a ideia do vídeo que você realmente vai entregar pra quem assiste. Qual o tema do vídeo? Como que vai ser gravado? Em qual formato? Quem vai aparecer no vídeo? Como que vai ser o começo? Qual que vai ser o gancho do começo do seu vídeo? Precisa ser desenvolvida muito bem a ideia do vídeo pra realmente se tornar atrativo. Lembra que no vídeo longo você vai ter a thumbnail e vai ter também o tema do vídeo, o título do vídeo. Então os primeiros segundos do vídeo precisa simplesmente entregar aquilo que você deixou explícito na thumbnail e no título. Já no YouTube Shorts como não vai ter título nem thumbnail, os primeiros 5 segundos do seu YouTube Shorts vai ser o que vai pegar a galera pra ver se ele quer assistir até o final. Lembrando que o público do YouTube Shorts consome só conteúdos rápidos. Então a ideia do seu vídeo precisa ser impactada rápido lá no começo pra pessoa entender o que ela vai assistir até o final. Entendido tudo isso, rapaziada, eu vou te dar uma dica que só vai saber quem assistiu esse vídeo até o final. E a dica é copie ideias de conteúdo da gringa. Claro que não literalmente, você vai simplesmente achar esse conteúdo, copiar, adaptar e melhorar pro público aqui do Brasil. Eu fiz literalmente isso quando eu comecei lá atrás dentro do TikTok e funcionou muito bem. E como eu faço pra achar os vídeos que eu posso copiar, eu vou dentro do TikTok, pode ser no seu celular, e vou procurar sobre o nicho que eu faço. Só que em inglês. Exemplo, money. Aqui vão aparecer vários vídeos, provavelmente em inglês. Você vai ver os vídeos que tem mais curtidas, como esse daqui, tem 22 milhões de visualizações. No celular vai aparecer por curtida. E aí você pode copiar, porque se deu certo lá fora, a chance de dar certo aqui dentro, no Brasil, é muito maior. Inclusive, se você quiser se aprofundar um pouco mais e aprender como ganhar dinheiro não só no YouTube Shorts, mas sim no TikTok, eu fiz esse vídeo aqui que tá muito foda. como ganhar 200 reais por dia no TikTok. E como eu prometi lá no começo do vídeo, eu vou te mostrar quanto que eu já ganhei no YouTube Shorts, no YouTube Longo, desde que eu comecei. Lembrando que eu comecei a monetizar no YouTube, eu acho que lá pro mês de março de 2023, ou seja, já faz um pouco mais de um ano. E a receita que eu tive foi de 162.893,27 centavos em mais ou menos um ano e meio. Isso dá uma média de um pouco mais de 12 mil reais por mês. Lembrando que esse daqui é só um dos meus canais, eu tenho vários outros canais Dark que também me dão alguma grana todo mês. É isso, se você imaginou que o valor era maior ou menor, me fala aqui nos comentários. Fica com Deus, bora ganhar dinheiro. Valeu, rapaziada, lembra que tá tudo no Mindset. Tchau, tchau. Obrigado.